Você vai anunciar que eu tô ouvindo a música das duas pessoas, tá? Eu vou chorar, porra! Por que você fez isso comigo com a câmera ligada, cara? Ai, que letra bonita! Eu fiquei realmente emocionada, deixei muito pra mim. Quando eu recebi o roteiro, eu fiquei bastante assustada. Eu fiquei muito impressionada, assim, com como a história abriu. Ah! Eu tô tensa! Eu acho que ela também tá se descobrindo. Eu acho que ela também se pergunta isso. Quem é ela agora? Pode falar o nome? Silvia? Ai, a Silvia é maravilhosa! Ela tem... Ai, é nessas horas que a Malu se mistura muito comigo. Vou dar a resposta aqui de uma das minhas bebidas favoritas agora, que é gin tônica. Mas por que ela seria gin tônica? Porque tem a bebida, o álcool e tem a água tônica. E com o limão ali, sabe? Ela é um pouquinho de toda. Precisa resolver questões com ela. Eu acho que talvez alguém de fora ou alguma coisa nova na vida dela possa mudar alguma chave dentro da Malu pra ela entender isso. Mas não sei se ela entende. Pode falar? Porque eu acho que todo mundo, hoje em dia, tá vivendo um pouco dessa coisa de confusão. Essa dúvida, sabe? Onde eu tô? O que que eu tô fazendo? Quem sou eu? Eu sou mistura das pessoas que eu convivo. Mas se eu deixo de conviver com essas pessoas, o que que eu sou? O que que sobra? Posso ter viajado um pouco, talvez. Bom, gente, pra segunda temporada vocês podem esperar muita emoção, muita... Eu tô emocionada de falar porque realmente é um presente, assim, a Malu foi um presente na minha vida. E essa segunda temporada ela tá vindo muito especial, ela tá vindo com muito carinho, assim, pra vocês, com muito amor. São muitos personagens, é muita coisa acontecendo. Tá tudo muito lindo, assim, é um cuidado de uma equipe gigantesca trabalhando pra trazer o melhor pra vocês. E foram vocês que proporcionaram isso, assim, com ajuda no financiamento coletivo, com a resposta que vocês deram pra primeira temporada. Vocês podem esperar muita emoção, muita coisa acontecendo, episódios mais longos, como vocês pediram. E muita história aí. Muita história.